A palavra final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. O chamado crime organizado, as grandes quadrilhas aqui do Brasil, já tomaram conta de parte do território brasileiro, né? Basta ver no Rio de Janeiro, já há muito tempo, já há décadas, há territórios, eu chamaria de, é o conceito internacional de território liberado, que são santuários do crime. Ali ninguém entra, a não ser autorizado por quem manda lá dentro. E aí, distribuição de clandestina de gás, de internet, essas coisas, se comanda. Agora a gente está vendo também a apropriação, de alguma forma, o uso do Ministério da Justiça. O pessoal vai lá para reivindicar gente do Comando Vermelho da Amazônia. Foi um escândalo, o ministro disse que não sabia de nada, aconteceu em março. De março para cá parece que ninguém comunicou ao ministro que esteve lá uma comitiva pedindo melhores condições nos presídios do Amazonas. Se o ministro quer que é indecídio, não sei por que não chegou a ele ainda. Passou por três secretarias que têm ligação direta com o ministro. E agora a gente vê também que usam bancos oficiais as contas correntes do crime. O Estadão revelou recibos que foram apreendidos pela Polícia Civil do Amazonas, dois recibos da Caixa Econômica e dois comprovantes do Banco do Brasil, de pagamento da advogada que conseguiu as tais audiências no Ministério da Justiça, mais de 23 mil, a soma dos quatro comprovantes. Sim, eu esqueci, né? Na política também, que a gente sabe que há representantes de facções criminosas nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e no Congresso Nacional. É porque nós permitimos, nós deixamos. Falando nisso, eu não entendi por que que um procurador do TCU, Ministério Público do TCU, o integrante do Ministério Público do Procurador é o Lucas Rocha Furtado, está pedindo investigação sobre essas audiências. O Tribunal de Contas não é órgão do judiciário, é do legislativo e trata de contas públicas. Só se a tal ONG, Instituto Liberdade do Amazonas, que se preocupa com a situação dos presos, recebeu dinheiro do público, dinheiro público, dinheiro federal, só se for isso. Agora, o procurador está preocupado com outra coisa. Moralidade pública precisa ser respeitada, a sociedade não aceita condutas imorais e suspeitas. Olha, até a imoral já passou de suspeita, né? Não entendi bem por que o Ministério Público do Tribunal de Contas da União tem que se preocupar com isso, a menos que haja dinheiro público nessa ONG. E por fim, gente, eu queria repetir aqui, eu já falei nisso no comentário anterior, mas foi brilhante o constitucionalista, advogado e ex-presidente da República, Michel Temer, que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo. Olha o que ele disse num seminário ontem promovido pelo Estadão, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele disse que o Supremo pode declarar omissões do Legislativo, mas não pode supri-las. Não há possibilidade de decisão acima do texto constitucional. Aí ele diz assim, o Supremo pode até decidir, mas se depois vier uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso, deixa de vigorar a decisão do Supremo a partir da promulgação dessa emenda. Aí ele completa. É assim que você compatibiliza a atuação dos dois poderes, ou seja, a relação Legislativo e Supremo. Né? Brilhante. Uma aula. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.